Música Música E vem bem pra cima, vem bem vir Certo, graças a Deus Boaia, põe não tem que eu te peguei, eu te peguei, eu te peguei Eu te peguei, eu te peguei, eu te peguei, eu te peguei Eu te peguei, eu te peguei A CIDADE NOBRE Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.